Gosto de mulheres bonitas, gostosas e cheirosas Ah, gosto da leloura, morena e ruiva E tem que ter estilo, se vestir bem A gente pode se divertir em umas férias pelo litoral Conhecer as experiências mais lindas entre um homem e uma mulher A vida é bonita, natural, esse é meu astral Gosto de viver e viajar, faço o melhor pra acontecer Essa noite vou ficar com você até o amanhecer Gosto de mulher bonita e gostosa, cheirosas Gosto de loura, morena e ruiva E tem que ter estilo, se vestir bem A gente pode se divertir em umas férias pelo litoral Conhecer as experiências mais lindas entre um homem e uma mulher A vida é bonita, natural, esse é meu astral Gosto de viver e viajar, faço o melhor pra acontecer Essa noite vou ficar com você até o amanhecer Gosto de mulher bonita e gostosa, gostosa e cheirosas Gosto de loura, morena, ruiva e tem que ter estilo, se vestir bem A gente pode se divertir em umas férias pelo litoral Conhecer as experiências mais lindas entre um homem e uma mulher A vida é bonita, natural, esse é meu astral Gosto de viver e viajar, faço o melhor pra acontecer Essa noite vou ficar com você até o amanhecer